Oi pessoal, aqui é a Marina Mortoni do Magia Literária e vocês estão preparados para saber qual foi a minha melhor e a minha pior leitura do mês de outubro? Eu odeio fazer resenha negativa. Quando eu não gosto de um livro, se não for de parceria, eu nem resenho. Eu acho que o livro você pode achar péssimo, a história pode não te envolver, a história pode ser realmente ruim para você, mas alguém vai acreditar nessa história. Se ele for publicado, as pessoas da editora e principalmente o autor ou a autora acreditam naquela história. Há muito, muito tempo eu não dizia que o livro me decepcionava. Eu nem lembro de falar, nossa, esse livro foi péssimo, me decepcionou muito. E nesse mês de outubro aconteceu. E a pior parte disso é que era um livro que eu estava esperando demais, que no book haul eu disse que era o livro que eu mais esperava, que vocês votaram para ser a resenha do mês. E no Instagram, agora estão mostrando aí durante o mês os livros que vão chegando. E quando eu mostrei um dia vários livros que chegaram, eu perguntei qual deles vocês gostariam de ver aqui no canal. A maioria no Instagram decidiu que seria a minha melhor leitura do mês, que até então eu não havia lido. E aqui no YouTube, vocês escolheram que seria a minha pior leitura do mês. Então o que eu fiz? Eu resolvi juntar o útil ao agradável. Eu vou falar sobre esses dois livros aqui nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre o livro que eu menos gostei esse mês. Eu estou muito chateada de fazer esse vídeo e ter que falar mal de um livro aqui no canal. E principalmente por ser um livro que eu esperava tanto e que eu sei que vocês também estavam curiosos para saber sobre. O livro é Todas as Garotas Desaparecidas. Pois é. Aqui a Mega Miranda apresenta a Nicolette Frauwell, que é uma mulher que parece ter uma vida estável, só que ela possui muitas marcas do passado. E quando ela precisa voltar à sua cidade natal para ajudar, para acabar com os problemas familiares, ela acaba reencontrando certas cicatrizes e principalmente revivendo momentos que mudaram sua vida. Acontece que quando ela saiu da cidade há 10 anos atrás, a sua melhor amiga havia desaparecido. E agora que ela retornou à cidade, a menina que foi o álibi do grupo dela, do grupo de pessoas que estava com ela e com a sua melhor amiga naquela noite, também desapareceu. Então ela vai precisar tentar juntar as pistas, várias peças desse quebra-cabeça, para poder encontrar a verdade sobre o desaparecimento da menina Annelise, que sumiu recentemente, e de sua melhor amiga, a Corine. O ponto mais positivo dessa história é a cronologia reversa. A gente conhece a história de trás para frente. Nós iremos acompanhar o iniciozinho da história, a partir de certo momento os capítulos são de trás para frente, o que foi muito legal, porque conseguiu manter um suspense. E eu não sei o que seria dessa história sem essa cronologia reversa, sério. A Niki é uma personagem que não tem nada demais que te faz gostar dela ou se envolver com ela. Ela não parece confiável, e por mais que isso pode ser bom, porque acontece no outro livro que foi o melhor do mês e foi maravilhoso, aqui não acontece da mesma forma. O elenco é sim bem construído, eles fazem a diferença, só que também não tem ninguém ali que você chega a se apegar, não tem nada que te faça realmente sentir vontade de conhecer mais deles. É legal o fato de ter os segredos da cidade, dos habitantes, de todas as pessoas que passam pela vida da Niki, e principalmente os segredos que estão presentes na sua vida que ela nem sabia. Segredos da família, dos amigos mais próximos, que ela precisará correr atrás mesmo sem saber o que são. Só que a história é calma demais, era pra ser um thriller, e vocês lembram que na carta que eu recebi, né, porque eu não tinha que solicitar esse livro, eu recebi de surpresa da Verus, eles mencionam que eu gosto de thriller, e sim, eu amo o thriller, é um dos meus gêneros favoritos. Só que essa história é calma, é muito tranquila, o enredo tinha tudo pra ser incrível, só que a execução deixa muito a desejar. Não tem cenas impactantes, e as reviravoltas simplesmente acontecem, mas a sensação é de que não aconteceram. Você tá só acompanhando, como se nada fizesse diferença, como se você quisesse apenas chegar até o final, só pra saber o que aconteceu. E quando você termina, você fica, tá, e aí? Outra coisa que também me incomodou foram as mensagens. O livro possui mensagens, e possui momentos que são para que você reflita. As reflexões da Niki, principalmente, os pensamentos dela, são que te influenciam para que você pense sobre isso também. Ela tem uma ligação muito forte com a filosofia, a relação dela com o tempo. A autora, nas partes, o livro é dividido em três partes, se eu não me engano. São três? São três. São três. Todas elas se iniciam com uma situação relacionada ao tempo, só que o mistério não tem nada que me faça a gostar. Eu fiquei bem decepcionada, bem decepcionada. Vocês sabem que eu nunca falo sobre decepção. A única vez que eu falei decepção nesse canal foi o filme O Lar das Crianças Peculiares, né? Mas todas as características parecidas, infelizmente, foi um livro que me decepcionou, sim. Em contrapartida, Um Pequeno Favor, da Darcy Bell. É um livro maravilhoso. É um livro que eu não queria solicitar. Olha como são as coisas. Tinha um outro livro no release, chamado Entre Quatro Paredes, que me interessou muito mais do que esse livro. Só que os dois tinham informações sobre adaptações. Eu fui pesquisar e o Entre Quatro Paredes não tinha muitas informações. Eu acho que não tinha delenco, alguma coisa assim. Não tinha tantas informações realmente divulgadas da adaptação. E esse daqui tinha. Eu resolvi solicitar esse, mesmo não querendo, porque eu queria o outro. Fiquei aquela coisa, poxa, mas o outro eu queria tanto. Acabei começando a ler e, nossa, incrível. O livro começa com os postes da Stephanie, que é uma mãe viúva e que fala com mães no seu blog. Ela fala sobre a sua vida, a maternidade, principalmente. E ela tem uma melhor amiga, chamada Emily, que acaba desaparecendo. A Emily tem um filho que é da mesma idade do filho da Stephanie. Eles se conheceram por conta do colégio desses meninos. Eles são amigos. E ela acaba pedindo para que a Stephanie fique com seu filho até um certo horário na noite. Acontece que a Emily não aparece. E depois de alguns dias, a Stephanie realmente descobre que ela sumiu. Logo no início, esses postes do blog da Stephanie parecem superficiais. Parece que ela está colocando coisas estratégicas ali. Quem sabe para a polícia encontrar e ver o que ela escreve sobre o desaparecimento dessa amiga, como ela se preocupa com ela. Só que eu não estou querendo dizer nada para vocês. Não estou dando spoiler. Estou dizendo a minha sensação logo nessas primeiras páginas. Quando começa a narrativa de verdade, a narrativa em primeira pessoa, é muito, muito legal como ela conversa com você, com você, leitor. Ela vai falando sobre seus segredos, sobre as coisas que aconteceram na vida dela e que ela se lembra, que ela não se lembra. Outro livro que fala sobre falha na memória. Olha só esses dois livros aqui, né? E ela é uma personagem que se julga muito. Ela mostra uma parte dela no blog que não é verdade. É mais o que ela queria ser do que o que ela realmente é. Ela é bem falha. Ela se culpa por vários momentos da sua vida, várias coisas que aconteceram. E ela não é a única narradora desse livro. Eu não vou dizer quem são os outros narradores. O livro tem mais dois narradores que acabam nos surpreendendo pelos motivos dos acontecimentos, as coisas que os levaram a tais escolhas. E eles também te envolvem na narrativa. Eles falam com você. É tipo um confessionário, sabe? Mesmo quando nós descobrimos os motivos, as coisas que aconteceram, tem mais surpresas, mais coisas que não foram reveladas. Tem mais de uma reviravolta, o que é o máximo. E a autora nos faz julgar os personagens de propósito. Você não se coloca no lugar deles porque eles estão muito distantes de você. A frieza, o envolvimento, a ingenuidade, tudo está muito distante da sua realidade e pode parecer uma história que é superficial. Eu coloquei até isso na resenha. E as pessoas podem pensar, nossa, é impossível uma pessoa ser fria assim. É impossível uma pessoa cometer esse erro, esse crime. Mas, gente, olha, é possível sim, viu? E essa é a parte mais legal do livro. Que os personagens, o elenco, são distantes de você, porém se tornam reais justamente por isso. Porque são pessoas que não estão no seu convívio, pessoas que você espera não conhecer, porque são pessoas falsas, pessoas que fingem, pessoas ambiciosas. Mas você quer acompanhar eles até o final. Você quer saber como tudo vai se desenrolar e até a última página você se surpreende. Então acabou que nós temos aqui dois livros que talvez tivessem coisas parecidas, mas enquanto todas as garotas desaparecidas apresentam um elenco com o qual eu não consegui me envolver, um pequeno favor apresentou anti-heróis que são incríveis de acompanhar. Aqui nós temos reviravoltas e uma cronologia reversa que poderiam ser incríveis, só que acabam acompanhando um enredo que é tranquilo demais. E aqui nós temos uma incrível envolvente narrativa em primeira pessoa que te coloca na história, que conversa com você, que traz reviravoltas que valem muito a pena. Não era pra comparar os dois, não. Mas acabei comparando. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me digam aí nos comentários se vocês já conheciam essa história, se vocês leram, o que vocês esperam, o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, deixem um like, que é muito importante. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!